Carregando ele para dentro do Object Store. Já gerei os meus tokens que eu precisava. Aqui está o meu upload. Vamos lá. Object Store. Vou agora dentro de objetos fazer o upload desse que a gente acabou de criar. Poderia arrastar aqui para dentro. Ou selecionar. Que é o que eu vou fazer. Vou mandar selecionar por aqui. Ele vai abrir para os meus diretórios aqui. E está aqui. Esse é o de agora as 8h42. E o upload. Fez o upload. Ele já vai aparecer aqui dentro. Uma coisa que eu preciso. Clique aqui e peça para copiar os objetos de details. E copie essa URL aqui. Isso vocês vão precisar. Vou trazer para cá. O próximo passo agora. Que a gente precisa fazer. Já carregamos o nosso arquivo. Já geramos a exportação. Vou conectar no SQL Plus. E vou gerar a minha credencial. Para poder fazer a conexão com o meu Object Store. Tchau.